Eu sei quem trama e quem tá comigo DJ W tá, pega Tô sendo contra o meu progresso Tô preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trama e quem tá comigo Cansei de dar moral pra falso amigo A ingratidão é virtude dos fracos Vou nação daquele e se cospe no prato Vou na fé